E aí pessoal, beleza? Como é que tá aí vocês? Tá tudo tranquilo? É isso aí pessoal, nós vamos aqui começar o nosso primeiro vídeo de FIFA 16 E adivinha o que o Paulão vai fazer aqui hoje pra vocês? Trade! Muita gente pessoal tem reclamado que não dá pra fazer trade no FIFA 16 Olha pessoal, é mentira viu? O pessoal não quer dizer pra vocês como é que faz o trade Pessoal, é fácil, vocês podem ver ó, minhas cartinhas já estão aqui ó Essas aqui eu separei exclusivamente pra vocês, pra gente fazer o vídeo de hoje Peraí que tem mais, aí ó, hein? Pessoal, dá pra fazer trade, o pessoal é que não quer ensinar Hoje eu vou ensinar um método muito fácil Muito fácil mesmo Eu já vi um vídeo parecido com esse, certo? Vai aparecer alguém dizendo aí, ah eu já vi esse vídeo, o cara fez, ele tá só imitando Não, eu já fazia quando o cara fez o vídeo Só que o vídeo dele não foi tão explicativo que eu vou explicar pra vocês aqui agora Ele explicou assim ó A gente botava aqui, no preço máximo, 750 Carta de ouro Só que ele esqueceu de mencionar Que dá pra conseguir com 700 e com 650 Certo? E aqui O estilo a gente pode de vez em quando mudar pra básico E deixar qualquer Senão aí pode banir a gente Beleza? Então pessoal, é assim ó Desculpa aí um pouco a voz aí Eu tava espirrando pra caramba agora Eu tenho estalecido Mas é isso aí Eu vou começar aqui Como é que o cara falou 750 A gente pode procurar Qualidade de ouro Mas é aí Paulão Eu faço com qualquer um? Não, tem uns caras certos Esse Marco Ovid aqui É um dos poucos meia direito que tem No campeonato Da Super League Certo? Eu posso dar 750 nele? Posso Só que ele vai demorar a sair E ele só tem um contrato Certo? Não vou gastar a carta de contrato O banco ele tem ritmo 90 E drible 83 Pessoal, o meu método é esse Eu procuro Sempre Olhar O status aqui da cartinha Certo? Os atributos da cartinha Olho quantos contratos tem Às vezes Não custa nada pessoal Falou, mas tu faz qualquer overall Depende Tem carta de overall 75 que eu faço Essas cartas raras Entendeu? Não são todas Ó Esse Bangorá aqui Nesse instante O cara levou ele Para o 850 Só que ele aqui Está na liga francesa E ele lá na liga espanhola Está num timezinho pequeno lá Não me engano Não sei Não me lembro agora qual é Vamos ver se ele vem aí Se ele vier Pessoal, como é que eu faço? Eu compro os caras por 650 Até 750 E vendo E vendo eles Entre 900 e 950 Vixe, mas o lucro é pouco Pessoal Realmente o lucro é pouco Mas se você parar para pensar Esse Cleitia Viel Pode fazer com ele Que é batata Se você parar para pensar 200 coins Tirando 5% Daí Fica 195 Se não me engano Porque 10% Era 20 Fica 10 Fica 190 Então de 200 coins Você tirando 5% Daí Ganhando 190 Em 10 cartinhas Eu vou ganhar 1900 coins Pessoal É só fazer a conta Pessoal E outra Trade É paciência Ó Quaresma aqui Eu não vou dar mais 800 Na quaresma Porque já deram Entendeu Quaresma aqui Pessoal Overall 81 Pode arriscar vender Para o 1000 1100 É muito fácil Certo O vídeo não ficar Tão longo Eu vou dar Uma saída aqui Pronto Outro método Que eu faço também Já explico a vocês Eu vou pegar logo A galera aqui Que eu estou Esse vídeo Pessoal E se você já gostou Desde já Deixa o seu like Se inscreve no canal Ajuda Pode ajudar aí Galera Que eu vou fazer Mais vídeos de trade Não é só Esse aqui Não Esse aqui É o primeiro De muitos Só que eu preciso Da ajuda de vocês Eu tenho poucos Inscritos no canal Entendeu E dar um trabalhão Do caramba Para a gente Fazer isso aqui Beleza Ainda vou editar O vídeo Ele não vai Assim para vocês Então pessoal Peço muito A contribuição De todos aí Que se inscrevam Dê like Compartilhe com a galera Postem no whatsapp Me sigam no twitter Beleza Meu twitter está aí embaixo Ainda estou aprendendo A mexer pessoal No youtube Beleza Mas vai ter live De fifa Vai ter live De pés Certo Eu não vou fazer Ainda pela azul Porque Eu não tenho Ainda condições Mas eu vou Ver se eu faço Pelo youtube Certo A gente começar Vamos lá O Luan sai Eu verá o 76 Sai pessoal Eu garanto Para vocês que sai Eu comprei ele Para o 750 Eu vou botar ele Para vender O 950 E ele sai pessoal Se não der nesse vídeo No outro Eu vou mostrar a vocês Beleza As cartas Que eu estou colocando Esse Elia É um dos poucos Ponta esquerda Do campeonato holandês Tem gente que faz clube No campeonato holandês Eu particularmente Não fiz ainda Mas posso garantir a vocês Que esse meu método de trade Já possibilitou A fazer vários clubes Vários times Beleza E outro pessoal O overall dele aqui É 76 Mas ele tem 90 De ritmo E 83 De drible Então pessoal Sem medo De ser feliz Eu comprei ele Por 650 E vou botar ele Para vender Para 900 E vou vender Vou mostrar a vocês O prato sai Paulão Sai O prato sai E eu garanto Para vocês Porque o prato É fácil De vender O único atacante Argentino Campeonato brasileiro Se eu não me engano E o cara Tem 80 De físico Então ele não cansa É muito rápido Mas pode botar ele Para 900 Comprei Para 650 Paulo E se eu comprar Para 700 Bota para 900 Também Beleza Eu não estou usando Muito meu nome Paul Logan Porque muita gente Não está entendendo É Paul Logan É um codinômico Que eu tenho Das antigas e tal Mas meu nome é Paulo Beleza E eu estou aqui Para fazer Esses vídeos Para mostrar Para vocês Que tem condições De a gente Ganhar dinheiro Daí o carinha lá O Mangorá Olha lá O 78 Meio direito Ele aqui Está no stand De hands Da Liga 1 92 De ritmo E 84 de drible O cara é forte Então pessoal Deixa aquele like Ajuda o canal A gente vai fazer Mais vídeos Para vocês O Ramomar Meio direito Eu estou montando Agora um time Da França Isso eu botei Para listar Mas eu vou botar Depois eu peguei Ele de novo Porque eu quero Mostrar a vocês Que dá para fazer Trade com todo mundo Beleza Vou botar ele aqui Para o 97 Só Para ir para vocês 150 Vou tirar muito mais 200 scores nele O Cleide Xavier Pessoal Do Brasileirão E o Juliano São as cartas Que saem mais Meio de campo Então pode fazer Trade com eles Que é federal Beleza O Astor aqui Está meio cansado Peguei ele agora Certo Está vendendo aqui Para o 900 Pessoal Geralmente eu faço Com essas cartas raras Olha o salve aqui Do Benfica Fala Benfica pessoal Benfica pegou uma pedreira O Bahia de Monique Nas quartas de finais Da Champions League Boa sorte Para o Benfica Eu acho que não passa não O Bahia de Monique É muito mais time Beleza E vai dar Barcelona E Atlético de Madrid Pessoal O interessante Dessa carta Aqui O Bender Eu estou com ele Aqui 80 Volante E estou com ele Aqui 82 Eu acho que é uma Carta melhorada Dele Mas existem Dois Benders Pessoal Eram os dois E o Borussia Doce Eu não sei se um Saiu e agora Está aqui No No Bahia No Bahia No Bahia No Bahia No Bahia No Bahia Então pessoal É o seguinte Sem enrolação Fazer aqui Para vocês Verem A maioria Eu não botei Em cara não Às vezes eu boto Para o 950 Pessoal Goleiro Goleiro Muita gente Tem medo De fazer Trade Com goleiro Pessoal Goleiro Dá para fazer Trade Não são todos Certo Mas tem alguns Que eu uso e faço O Oblac Aqui é um O Oblac Eu costumo vender Ele por 1.000 1.100 Eu vou botar ele Para o 950 950 Já já vendo ele Atleta de Madrid Aqui Essa carta Acho que é a carta Milharada do Bender Vou botar para o 950 Também Certo Pessoal É lucro pouco É lucro pouco Mas está aí Dá para fazer Trade Dá para você Ganhar dinheiro Eu vou mostrar Para vocês Os times Que eu já montei Fazendo esse trade Que eu estou ensinando A vocês Dessa maneira Aqui Desse modo Beleza O Sinis Aqui também É o único Com overall 82 Goleiro da Holanda Por isso que eu pego ele Dá para vender ele Até para 1.100 Se eu quiser Vou deixar aqui Só para o 1.000 mesmo Coutinho aí 83 de overall Cara tem 82 82 de drible Mas vou botar ele aqui Só para mostrar a vocês Se dá para vender 950 Certo Pessoal É paciência Trade é paciência Olha o vídeo aqui Eu nem sabia Que o vídeo Que estava tão barato assim Eu posso botar ele para lá Porque eu estou pensando No meu time italiano Mas Eu vou tentar vender É o único Que eu vou botar aqui Pessoal Com 1.100 Para ver se ele sai Beleza Porque eu já vi Cartinha dele lá De 1.500 Então 750 Pessoal Tendo um lucro De 300 coins Né 350 Mas tirando 5% daí Ó Já vendi gente lá Viu Já vendi gente lá Vou deixar esse vídeo Que ainda está ativo 8 minutos E espanorar aqui Aqui Sai do Raio Valecano Tá aí Raio Valecano Quem quer montar Liga Espanhola aí Pessoal Baratinha Dá para fazer Entendeu Seguinte Ó Já está vendendo gente lá Vou mostrar aqui para vocês Como sai mesmo Olha o vídeo Que eu acabei de vender O vídeo com 1.100 Nem botei Já vendi Ó o Bangorá Para o 900 Às vezes o cara Compra enganado Ai o Bangorá Não tem que comprar Ai não Já liga 1 Mas é isso aí pessoal 900 Eu comprei ele por quanto Pode voltar o vídeo aí Que você vai ver Que eu comprei ele por 650 Então pessoal Um lucro Instantâneo aí De no mínimo 200 coins Então pessoal Dá para ganhar dinheiro Ó Vendi o Bender O Bender É por 1.100 Não era esse Era o outro O dele lá Para o 950 Eu vendei O Costil Eu faço Trade com ele também Essa carta 950 Eu comprei ela barata Se não me engano Vou comprar Para o 650 Vendi Para o 950 Esse Harzard Aqui pessoal Da Liga Alemã Também sai muito Certo Vamos pegando aí O nome dessas cartinhas aí E dá para vocês Fazer trade com ela Beleza Aí o Harzard Vendi ele por 900 Se não me engano Eu comprei ele por 700 Entendeu Esse cartil aqui pessoal Ó Overall 75 O cara é meio esquerdo O cara é da Colômbia Do FC Dallas Da MLS Cup O cara tem 93 de ritmo 81 de drible Vendi ele facinho também Beleza O Marega aqui ó 76 Segundo atacante Do Mali Do Porto Com 38 contratos Lembrando que Eu vendei para o 900 Beleza Defu O cara do Defu Ainda sai Eu comprei ele para o 700 Vendi para o 900 Rodrigues aqui Zagueiro aqui Da Fiorentina 950 Comprei ele Se não me engano Para o 650 Tozik Liga Russa pessoal Saindo aqui Para o 950 Meio direito Porque se você Prestar atenção São poucos Que tem Um meio direito Na Liga Russa Com o overall 80 Um ritmo de 89 E um drible de 85 Então pessoal Dá para fazer os times É o Caduri Do Napoli 77 overall do cara O cara nem lá Essas coisas Vendi para o 950 Tá entendendo Desculpe pessoal Que eu bati aqui na câmera É improviso por enquanto Pessoal Mas vai melhorar Dá certo Ó Mágico aqui Lateral direito Véão Vendi para o 900 Comprei ele para o 700 Teotei pessoal Volante Na Inglaterra 88 de físico Vendi para o 950 E é isso aí pessoal Aqui o pessoal Que eu estou vendendo aqui Esse caixeiro aqui Ele é mais ou menos Joguei com ele ontem Montei um timezinho Da EVVA Mas não gostei muito dele não O Vitor pessoal Também sai Viu Pode botar o Vitor para o 950 Faz aqui também Pode vender para o 950 Que sai Você pega geralmente pessoal O Kamene Não é que sai direto Mas ele sai Esse gesto aqui É o Velocity Ele dá um trabalhinho para sair Mas quando a pessoa se tocar Que só tem ele de ponta esquerda Da Liga Da Liga De Ritmo Da Liga Portuguesa O pessoal vai comprar Alguma na Lonsa aqui Me sai Daqui a pouco sai O Ibnak também Esse Frey aqui Também sai Meio esquerdo Se não me engano É da Liga da Turquia Vezquita Superliga Então pessoal Dá para vender Entendeu Não tem esse negócio De enrolação não Esse aqui eu botei Que é do Monster City Vamos ver essa cartinha aqui Se ela sai de 400 A onda agora é da Irlanda Pessoal Pegar o rogador da Irlanda E vender É isso aí Vamos lá Vamos mostrar aqui para nós Vendi mais gente Vem lá quem foi que eu vendi É direto É direto É direto Olha a Liga O Liga foi embora Pessoal Para o 900 Eu comprei o Liga Para o 650 O cara foi embora Olha o Salf Para o 900 Prei para o 700 Veio 190 coisas Aqui no Salf Então pessoal Dá para fazer trade Você vem aqui Mercado de transferência Você bota 750 Não quer 750 Bota 700 Entendeu Aí não quer qualquer Aí não banir Bota básico Aí você vai e procura Sempre vai ter um cara Lá para você comprar Entendeu 80 o Braille daqui De cara O Braille nem sai É meio de campo Da MLS Cup Entendeu Então a galera aqui Você vai procurando No máximo até um minuto Olha o De Vrij aqui Olha o De Vrij aqui O De Vrij aqui O De Vrij aqui holandês Galágio 82 de Averal 750 se eu pegar ele Não vou pegar 800 Bota mais 800 Bota 350 não Dá para vender tranquilo 950 ali Então pessoal Tem como vender Esse Parve pessoal Aqui é que o Leve sai Certo Não arrisca mais de 650 nele não Você vende até Para o 850 Esse Samba também Sai Mas não arrisca muito Tem só defesa e físico Estourando 650 Só nele Beleza Então pessoal O Fred Pelo amor de Deus O Fred Nada a declarar Vamos deixar quieto Mas é isso aí Esse George Vich Aqui pessoal Muita gente não dá A mínima para ele Eu cansei de vender Esse George Vich Para o 950 Eu vendo ele tranquilo Para o 950 Beleza Paulão aí Tu está se arriscando Mostrando esse trade Para a galera Para refazer As cartas não Perder valor Perde não pessoal Perde não E qual a hora melhor Para a gente fazer trade Cara A hora melhor É a hora que você quiser Beleza A hora que você quiser Você faz o trade E você vende Essas cartinhas É importante ter paciência De hora em hora Você vai lá Atualiza a galera Para vender de novo Entendeu Eu não tenho como ficar No seu play direto Ou no seu xbox direto Você vai lá No seu aplicativo Lá na internet Entendeu E vai E lista os caras de novo De hora em hora Igual o resultado da televisão Que dá certo Eu garanto que dá certo Beleza Ó Danilo Peleira Volante 650 Inspirou O cara deram quanto nele Inspirou Os caras deram alguma coisa Era 650 Ou dá 700 Sai fora Às vezes só Eu saio Eu não sei se buga o sistema Ou dá rock Para mim Mas Às vezes dá certo E eu fico com os caras Esse baixo aqui Carta melhorada Certo Às vezes ele sai Eu não vou pegar ele aqui Não Carta para 700 Mas ele tem uma verada 79 Tem essa carta melhorada Por 80 Pessoal Já está com 16 minutos O vídeo Para não se estender tanto O vídeo de trade Não se estende Certo Vou mostrar aqui A vocês Os times Que eu já consegui Fazendo esse tipo De trade Beleza O Brasil é lá Peguei De hoje é vídeo Peguei Já o listo dos caras O vídeo foi para 900 Estou inteirado nele Estou com o vídeo Aqui para 750 Vou dar 800 Com o vídeo aqui Que eu estou atrás Do vídeo Agora está aqui Beleza Vamos lá Sem enrolação Pessoal Eu tenho nada mais Nada menos Do que Ah Não é nessa conta Não é nessa conta Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou Eu quero mostrar a vocês Nesse primeiro vídeo Eu vou dar uma pausa aqui E vou entrar na minha outra conta Certo Eu tenho os times montados Só era esse tipo de trade Eu venho já já É isso aí pessoal Voltei Voltei aqui para mostrar a vocês Estou na outra conta Beleza Eu tenho três contas pessoal Aí vocês sabem como é que é A gente tem que ficar alternando Mas é isso aí Eu voltei Estou aqui mostrando para vocês Os times que eu consegui Fazendo aquele método de trade Que eu acabei de mostrar para vocês Eu tenho um time do Brasileirão 100% Beleza Mostrar aqui de um por um Para vocês Time do Brasileirão 100% Montado Beleza Esse carinha aqui Que eu botei Misturado aqui Mas Dá para rolar aqui Com esse só que eu jogo Passa Mostrar aqui Para vocês Portugues PFC É O time de Portugal Galera Esse time é muito bom Vocês não tem noção Quanto esse time é bom Para vocês Para dar um exemplo para vocês Carta ótima de fazer trade Gaitão Peguei ela por 1.600 Beleza Se eu não me engano Essa carta aqui Dá para você comprar ela Não sei como é que o mercado está agora Mas dá para ganhar em média Umas 300 a 400 coins Em cima dela Outra carta que eu faço bastante Trade Passar essa daqui Pereira Beleza Comprei o 750 Ela está aqui no clube Mas se eu vender ela Por 1.100 Eu vendo na hora Beleza E a galera todinha Time completo aqui Todas essas cartas Sem exceção de nenhuma Eu comprei Fazendo aquele método de trade Quando eu estava com 20 mil 30 mil Aí eu começava a pegar os caras Não Esse eu não vou listar de novo Vou guardar para a minha equipe Vou guardar para a minha equipe Entendeu Aí você vai guardando os caras E vai montando o seu clube Aí Terceiro time Superliga FC Muito massa esse time aqui Muito show Vocês podem notar Que eu uso muito o 4-3-3 Né pessoal O esquema melhor para mim é esse É o que eu mais me adequo Entendeu Mas está aí Desculpa O time com o maior entrosamento 80 Beleza Classificação 80 Entrosamento 100 Só fera Só fera Rob Van Pess Aqui no ataque Holandês voador Um monstro aqui Comprei por 2,2 Estava barato Então o time Todo completo Toda Eu marco o vídeo Que eu estava falando para vocês Deixa eu ver Quanto tempo eu comprei Esse marco o vídeo 750 Então pessoal Eu uso sempre As cartas mais baratas E taco no meu time lá Quando eu já estou no lucro Beleza Não tem erro Vamos para o quarto time Fiz um Um time aqui Da English Team Aí ó Esse só estou com O rapazinho aqui O David Silva E o emprestado Esse Benteca aqui Eu ganhei no pacote gratuito Não posso vender Mas só o filé Entendeu De resto Aqui a galera todinha Beleza Eu tenho até o Bale aqui Atacante do sucesso Então pessoal Esse time todinha aqui Mais um time A classificação 79 Montei também Fazendo aquele trade lá Que eu acabei de mostrar para vocês Beleza Eu podia pessoal Fazer outro vídeo Mostrando só os times Que eu montei Beleza Só que eu deixo de mostrar Logo para vocês Para vocês acreditarem Que existe mesmo Esse método E esse método é bom Entendeu E dá sim Para fazer trade No FIFA 16 Então Aqui está faltando Só o lateral direito Para o meu time italiano Mas Eu já já Comprar ele Entendeu Então deixa aquele like Aí pessoal Deixa aquele joinha Curte Compartilha Comenta no canal Ajuda o canal a crescer Que eu vou fazer Tudo para ajudar Vocês também Beleza Olha o time que eu montei ontem Esse aqui eu montei ontem Está bem fresquinho ainda Já subi uma divisão Com ele Já Olha o Turan Também ganhei pacote gratuito Mas está aqui Esse cara Muita gente diz Que ele é apelão O cara realmente Eu comprei 1.500 Mas joga muito O gol está na frente Ele é com ele mesmo Goleiraço Aqui o Moya Atleta de Madrid Comprei para o 800 E o Cazilha Aqui Tem uma galera Que pô Ainda vou Comer se eu compro O Raktit Está 10 mil Ver se eu consigo Pegar o Raktit Aqui A minha plataforma É para as 3 Os mercados mudam Mas É isso aí pessoal Esse time aqui Eu montei ontem Então Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ainda tem o Alemanha E França Que eu estou montando Beleza O Alemanha Acho que não está completo Também não Ah não Ainda falta a galera aqui Está aqui os dois Benders Como eu estava falando Espera Dois Benders Eu só não sei Se eu acho que são irmãos Um joga no Borussia Dortmund E o Tubaal Evercur O Alaba Também eu consegui Em cartinha gratuita Pessoal Nem posso vender Está entendendo É meu isso aqui Não vende nem a pau Beleza Estou montando ainda Que eu tinha o time alemão E é isso aí pessoal Para o vídeo não ficar tão extenso Eu vou ficando por aqui Beleza Estou fazendo aqui Uns trades aqui ainda Salta a conta também Ai Paulão Mas tu só está com 2.400 ali e tal Isso é porque Eu já montei aquele Rode time ali E continuo fazendo trade Né Essa galera aqui O uniforme da Irlanda aqui Pode pegar para vender Que está saindo Beleza Essa Copa de São Patrício Eu não jogo ela Porque eu sou uma ego pessoal Não vou online Eu sou uma bosta Eu vou vir aí pessoal Depois com um vídeo Para vocês aí Uma playlist bem massa aí De um time que eu peguei Na segunda divisão No campeonato alemão Certo Só peguei porque o time Está com 20 milhão Para a gente ficar brincando E é rumo à primeira divisão No campeonato alemão pessoal Beleza Próximo vídeo Eu vou estar divulgando Para vocês aí E qualquer coisa Vai dar certo Beleza Então pessoal Vou ficando por aqui Está na divisão 7 Foi massa aí Ficar com vocês Esse tempinho aí E curtam Compartilhem E é nóis Valeu Até mais Falou Tchau 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 Tchau